E esta feira, ela faz parte do trabalho que a Igreja Adventista desenvolve aqui no município de São José, também em outros municípios, mas aqui em São José especificamente, essa feira já é tradicional. E agora para falar sobre a ação, eu converso com a Maria Emília, que é diretora de saúde da Igreja Adventista Central aqui de São José dos Campos. Maria Emília, boa tarde. Quem que pode participar da feira? O que vai acontecer aqui na Praça no Sábado? Boa tarde. A feira é aberta para toda a população. A feira de saúde, ela é baseada nos oito remédios naturais que são oferecidos. Cada estação, ela promove, então, um momento diferente. Então, a gente tem orientações sobre o ar puro, a hidratação, sobre o descanso. Cada estação, trabalhando luz solar junto com a ferição de pressão, nutrição com orientação nutricional e teste de glicemia, tem teste de atividade física, tem um momento de relaxamento aí na estação de descanso e tem também a confiança em Deus. Então, é a última estação onde recebe o acolhimento, as orientações do geral da feira e as orientações espirituais. Qual que é o horário que vocês programaram para essa atividade? A feira acontecerá no sábado, agora dia 23, das 9 às 12. E é um evento aberto para toda a comunidade? Exatamente. O evento é aberto para toda a comunidade, toda a comunidade que queira aprender mais sobre hábitos saudáveis. E o que motivou a realização desta feira, que na verdade já acontece há 10 anos, né? O que motivou tudo isso? Quais ações também vão acontecer aqui no sábado? A feira, ela já acontece em várias igrejas. O objetivo dela é exatamente esse, promover hábitos saudáveis, né? É, uma saúde melhor. Neste sábado, acontecerá o Impacto Esperança. Então, dentro do Impacto Esperança, nós teremos a distribuição de literatura, a feira de saúde e também o espaço de ação social, onde a gente terá o varal solidário, o espaço mulher, onde as pessoas vão poder ali cuidar da pele, do cabelo. É um momento muito importante, né? Sim, é muito importante. A saúde é um bem-estar que envolve várias etapas, né? Da vida, várias situações. Então, a gente precisa estar bem com o espírito, bem com o corpo, com a aparência. Obrigada pela entrevista, viu? Para quem ficou interessado e mora aqui em São José, o próximo, a feira acontece na Praça Cônego Lima, no centro de São José dos Campos, no próximo sábado. Volto com vocês no estúdio.